Agora a reportagem completa sobre a reconstituição do crime que terminou com a execução violenta dos universitários Breno e Leonardo no último dia 30 aqui na capital. Agentes, peritos e os acusados estiveram hoje no local onde os jovens foram espancados e mortos. Nossa equipe acompanhou. A reconstituição do sequestro começou às 7h45 da manhã na rua Elvira Coelho Machado, no bairro Miguel Couto, endereço em que os universitários foram sequestrados. As vítimas foram representadas por agentes da polícia. Eles chegaram à caminhonete e foram abordados dentro do carro por Rafael, que estava armado. O Everson, conhecido como Japa, estava logo atrás e pegou a direção do veículo. Enquanto isso, Daiane, esposa de Rafael e o adolescente, aguardavam no carro usado pelo grupo. A reconstituição da abordagem foi rápida. A polícia seguiu em comboio pelo centro da cidade, refazendo o caminho dos bandidos. Garras e Cip Tran deram apoio na ação à delegacia de roubos e furtos de veículos. Na BR-262, uma parada. Foi onde os bandidos pegaram uma mochila com os pertences para atravessar para Bolívia. Daiane foi para a caminhonete acompanhar a dupla e o adolescente voltou para a cidade. Detalhes importantes para serem inseridos no inquérito. Na reconstituição são fornecidas todas as versões. A gente ouve as versões, tanto de eventuais testemunhas, de todos presentes, para ver que a pessoa não consegue mentir o suficiente. Vai repetindo, repetindo, ela sempre cai em contradição. A estrada do Macronel entre Rochedo e Aquidauana foi bloqueada para finalizar a reconstituição no local onde Breno e Leonardo foram executados. Rafael e o Everson tiveram liberdade para apresentar as versões de cada um de como aconteceu a execução dos jovens. Cada um com um tiro na cabeça. E um detalhe cruel foi confirmado na reconstituição. No local dos fatos, já tanto o Rafael como o Everson desceram com as duas vítimas, já agredindo as vítimas e matando primeiro o Breno e posteriormente o Rafael. É com uma ressalva hoje bem esclarecida que após a morte, ainda as vítimas foram espancadas. Os bandidos haviam premeditado todo o crime. O local onde Breno e Leonardo foram mortos foi escolhido com antecedência. Aqui o local, eles já tinham vindo aqui antes, três dias antes, já tinham visto o local e trouxeram para a execução. Existiam duas caminhonetes ali naquele local, né? E o primeiro que chegou foi os dois rapazes. E as investigações continuam. Uma pessoa já identificada está sendo procurada pela polícia. Já está identificado, a pessoa encontra-se foragida, mas logo será presa. O crime aconteceu na madrugada do dia 30 de agosto. Breno e Leonardo eram amigos desde a infância. Essa pessoa que a delegada Maria de Lourdes Cano falou que já está com a prisão decretada, é o homem que encomendou a caminhonete dos dois estudantes. O nome dele não será divulgado para não comprometer as investigações. Raul Andrade Pinho, de 18 anos, que também faz parte da quadrilha, não foi à reconstituição hoje por não ter participado da ação do crime. Ele cuidava da parte financeira da quadrilha. Rafael e o Everson foram levados para a penitenciária máxima, a Daiane para o presídio feminino e o menor de idade para a UNEI. A polícia vai fazer ainda uma varredura na área do macroanel, onde os bandidos afirmaram ter jogado as cápsulas da arma usada na execução dos jovens.